Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tentar salvar o vazameoculto aqui da vizinha. Então, muita água, provavelmente esse pedaço apodreceu. Aí nós vamos colocar, pegar esses dois vasos aqui e tentar plantar aqui. Pode ver que esse vaso ali é comprido, né? Pra não ficar tanta terra e não ficar pesado, a gente pode fazer um fundo falso. Igual eu fiz aqui, ó. Coloquei umas bandejinhas aqui pra ficar um fundo falso. E aí ele não ficar tão pesado. Aí vou colocar argila expandida. Ó, foi praticamente um pacote de argila. O pacote de argila agora dá a parte que nós vamos colocar o... tentar salvar o chique. A terra. Ó, por que que não pode? A gente não pode molhar muito as ameoculcas. Porque ela tem batatinha na raiz dela. E aí se você coloca muita água, até aquilo ali absorver, secar, vai matar a plantinha. Então, ó, tira inteiro, tá vendo, ó? Tira inteiro. Aí vou colocar aqui. Vou plantar dois aqui, ó. Deixar o vaso bem bonito. Esse aqui também, ó. Já teve vários que eles foram... Eles foram caindo por causa da água e eles foram apodrecendo. Então, na luta de tentar salvar o chique, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai tirar inteiro. Tá vendo? Aí, ó. Tiramos inteiro. Ó, o que que acontece, ó. O que que ele apodrece? Ele tem essas batatinhas aqui, ó. Ó, tão vendo a batatinha aqui? E também se ficar totalmente sem água, a batata vai murchar. A batata vai murchar e também vai morrer, tá? Então, ó. E ajeitei. Agora nós vamos ajeitar aqui. E plantar essas belezas. E aí a rega sabe como que é, né, gente? Então, esse é o olhômetro e dedômetro, mas no caso da zamiocuca, ela é mais complicada ainda porque essas batatinhas, se elas ficarem úmidas, elas não já apodrecem. Então, quando você vê que tá bem seco, você dá aquela esfarinhada assim, ó. Pronto. Ó, vai ficar um vaso bem... E aí a gente faz o acabamento. Então, gente, quando você vê que a tua planta, ela não vai morrer de um dia pro outro. Ela vai dar sinais. Começa a murchar o galinho, começa a murchar o galinho. E aí, pra você salvar, ó, tira ela do vaso, tira o que tá morto ali, troca a terra, que às vezes tem alguma... 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 Alguma praga, alguma coisa na terra. Porque nem sempre, às vezes, é muita água. Às vezes pode ser também uma praguinha. E aí você replanta que você vai salvar essa plantinha. Tá bom, gente? Então, não deixe essas plantinhas... Isso vale pra tudo, né? Quando você vê que algo não está bem, refaz. Começa do zero e refaz. Tá legal? Obrigada. Fica com Deus. Até a próxima semana. Despaixante Guaratuba. Transferências. Primeiro emplacamento. Não importa o tipo de veículo. Nós fazemos pra você com agilidade e confiança. E mais. Vistoria Veicular Eletrônica. Nós realizamos a vistoria no local. E também fazemos comunicação de venda, parcelamento de débitos, consulta de multas e demais pendências. Alterações de dados e mudança de município. Baixa e bloqueio de veículos e alteração de características. Despachante Guaratuba. Agora em novo endereço. Na rua Menelau de Almeida Torres 137. Ao lado da GT2 Placas. Fone 41988760017. Tchau. 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 Tchau.